O zagueirão orientou ali o Saulo, né? Pediu pra ele voltar pra baixo da trave o mais rápido possível Que ele iria recuar Aperta o Botafogo, se dá bem Neilton, Daniel Carvalho em velocidade Pé direito, rolou no meio Gol Neilton Pro Botafogo Quem se deu bem agora foi o Botafogo Apertou essa saída Exatamente com Daniel Carvalho O robô do Marcílio E deu um passe na medida pro garoto Neito